das taxas e as partes aqui são bem durinhas, não tem muita lama. Quero ver daqui pra cima como é que vai ser. Daqui a pouco começa a esquentar né. Vai ficar duro, chão e alto né. Só subida, isso aqui é só subida. Quer conhecer o percurso? É só ver todo vídeo né. E dá aí ó, dá o seu live aí, dá o seu ok. Que mais vídeo virão, tá. Toda semana tem vídeo novo. Vídeo completo, sem corte, sem corte hein. Saia, saia, saia. Claro que a gente acabou. Na festa aí da manhã, já tá ali né. Aí tem vídeo novo, fora de futuro ali, parece aí. Aí tem vídeo de novo. Tá no emprego lá. Tocado lá. Tá passando pelo cara. Pô, não vai não. Pô, não vai não. Aí o cara mandou... Estourado pra ele levar, né. Aqui é dentro do voo? Não, não, não vai. Meu cães, eu vou te levar. Tocado pra levar. Tocado um cães, o cães, eu vou te levar. Tocado, o carro tá atrasado. Corre! Olha o cara, tá de desance na terra. Um a cento e quarenta ali na vaga de alto. Ó, o carro aí pessoal. Caô! Tá com a medicina aí Fizão pro Doni Fizão nem correr, o problema é o senhor Não, vamos só que é o Brasil lá Ótimo, você não vai, senão quer queimar Você quer matar os cabos, rapaz Os caras são iniciantes aí, ó Tem espírito mesmo Eles fazem uma cortada Não quer que bora Sai lá na frente Correto mesmo Correto Correto Cheguei lá, só que a rave que o... É o que? Vai ter um carro de baixo Tem um carro de baixo Aí eu... Eu falei que a mulher lá, a vida de novo foi o pior de trás Falei que lá, ela foi a raiva aqui Aí... Tá com o mesmo tempo Eita só que o carro de baixo é logo no início Cadê só que o carro de baixo é? Carro! Carro! Andando Carro! 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 Kruito! Já começou o peso Começou o peso Daqui pra frente começa Tem que ter um giro constante Porque senão não sobe Parece brincadeira Mas não é Galera aqui da gente já veio aqui O Raimundo Fechamento Joãozinho Baiano Manuel Duda E alguém que eu não sei Que eu não lembro do nome Mas é isso aí, tamo junto Começou a ficar difícil Começou a ficar difícil Vamos lá Vamos lá. 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 Subidinha bruta. Vamos lá. 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 Vamos lá.